Paz e Luz, Paz e Luz em sua vida Eu quero orar por você que está sofrendo Quero dizer pra você que Jesus Cristo já te chamou Vinde a mim todos que está cansados Sobrecarregados e oprimidos Que eu vos aliviarei Venha pra Jesus E eu quero orar por você Vinde a mim, vinde a mim Vinde a mim, venha até mim Venha bichinho, chega Venha cá, chega que eu vou te aliviar Jesus te chama E ele quer te aliviar O peso das costas, o fardo da culpa, do pecado O fardo da perseguição espiritual, dos demônios hereditários Das doenças que Jesus cura E ajuda a curar Através dos médicos Vamos orar ao Senhor Jesus Vamos a Jesus Você já contou o seu problema pra todas as pessoas do mundo Pelo Face, tal Faltou contar pra Jesus Conversa com Ele Que Ele Você acha que Jesus Cristo escuta você? Escuta Jesus escuta você Ora comigo O que eu disser Você vai dizer Tá bom? Eu quero convidar você pra se inscrever no meu canal Inscreva-se Tá? E você vai ter toda semana Várias pregações E orações pra você Visite a Rádio Paz e Luz E escute a programação da libertação Ore comigo fortemente Diga assim Senhor Eu não aguento mais tanto sofrimento Eu estou orando com o pastor Joilson aqui no vídeo E junto com as pessoas que oram com o mundo inteiro Ó Espírito Santo de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Por favor Me ajuda Por favor Espírito de Deus Tira o fardo Me alivia o meu coração Faz a paz reinar dentro de mim novamente Ó Espírito Santo de Deus Me ajuda Me ajuda Eu não aguento mais Me ajuda Me dá força Eu te invoco Neste momento Junto com o pastor Joilson Neste vídeo Espírito Santo Me ajuda A vencer as minhas limitações A vencer os meus problemas Me dá sabedoria Inteligência Me dá força espiritual Ó Espírito Santo de Deus Por favor Por favor Ajude-me Por favor Me ajuda Espírito de Deus Ajuda todos que sofrem Que passam lutas Que estão desempregados Passando fome Estão com doenças Estão sem esperança Que a maior doença do homem É não ter esperança Nos dá esperança novamente Tu és a nossa esperança Deus Aquela pessoa Que não consegue Os seus objetivos Que vive em círculo Ajuda elas E me ajuda também A tua palavra diz Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos Sobrecarregados E eu vos aliviarei Eu estou indo Até o Senhor Eu estou indo Até o Senhor Para dizer que te amo E que preciso Da tua ajuda Em nome Do Senhor Jesus Cristo Me socorre Deus Me ajuda Tira O peso Das minhas costas E coloca Na cruz do Calvário Eu não aceito Viver mais assim Porque isso Não vem de ti Eu invoco Eu uso a lei Da invocação A lei da petição Eu peço socorro Ao Espírito de Deus Que conhece tudo Que vê tudo Me ajuda Espírito Santo Por favor Não aguento mais Espírito Santo Ai Me ajuda Me dá Novos horizontes Abra uma porta Para mim Mostra uma luz No meu caminho Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Vamos orar Três Pai Nosso Três Pastor Três Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em titação Mas livrai-nos Do mal Amém Amém E amém Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus Com o nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em titação Mas livra-nos Do mal Livra-nos Do mal Livra-nos Do mal Amém Novamente Com bastante fé Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Livra-nos Do mal Livra-nos Do mal Amém 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 Você que está Sentindo Sentindo pesada Quer um alívio De Deus Faça essa oração Durante sete dias Hoje Amanhã E assim por diante Complete sete dias E eu como sacerdote Ungido por Deus E pelos homens Te abençoo Em nome do Senhor Jesus Você vai sair dessa E você vai contar O testemunho aqui Na descrição do vídeo Ou vai mandar uma carta Para mim Pastor eu orei E Deus me aliviou Tirou o peso O fardo Do meu coração E hoje eu estou livre Paz e luz Vinde a mim Todos que estais Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei É promessa de Deus O alívio